Daqui a pouco, ele fez um flagrante, hoje pela manhã, lá nesse local onde... Boa tarde, Joelson, tudo bem? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a você, boa tarde a todos que assistem o Jornal do Piauí. Joelson, você viu as imagens que o Sandoval fez, Joelson? Vi as imagens impressionantes, Amadeu. Fiquei realmente impressionado com as imagens que foram feitas pelo Sandoval. Olha aí, ó. O Rio Parnaíba sendo usado como esgoto. Olha que coisa nojenta, abjeta. Isso aí, ó, é sendo despejado no rio, rapaz. Aí presta atenção na surpresa que vocês vão ter. Olha aí, ó. Pássaros, aves. Aí nesse local, um mau cheiro insuportável. Olha aí, ó. Um jacaré. Apareceu lá um jacaré. Não é pequeno, não. Não é pequeno, não. Grande. Aí é como se... Parece ser petróleo, né? É um lodo, uma lama negra. Um troço... A palavra é nojento mesmo, né? E aí é o rio, né, Joelson? Boa tarde. Rio Parnaíba, Amadeu. Principal rio do estado. Serve aos estados do Piauí e Maranhão. É a principal fonte, inclusive, de abastecimento de água da capital. E vive essa situação que você viu nas imagens do Sandoval. E vai ver a partir de agora nas imagens de Adriano Pernambuco. Nós estamos exatamente no local, Amadeu, onde Sandoval Santiago fez as imagens deste jacaré. Aí é o lixão da cidade, onde é que você está mesmo? É uma fossa? O que é isso aí? Nós estamos no local onde é despejado uma galeria fluvial. O que é uma galeria fluvial, melhor dizendo? É uma galeria que deveria receber apenas água da chuva. Chuveu, sai da cidade, passa por essa galeria e é jogada no rio sem a necessidade do tratamento. Porque a água da chuva não precisa de tratamento. Mas, o que nós estamos vendo aqui, Amadeu, é a presença de lixo que desce junto com esse esgoto. Que, na verdade, é um esgoto. A galeria se transformou num esgoto. Porque aqui foram conectados esgotos de residências, de prédios comerciais do centro. Estão todos aqui nessa galeria que deveria recolher apenas água da chuva. E está sendo despejado diretamente no rio Parnaíba, sem qualquer tipo de tratamento, contribuindo para a matança do rio. E essa imagem que nós vimos do jacaré, que aparece nas imagens do Sandoval, é um sinal de resistência da vida aqui do rio Parnaíba, que acabou surpreendendo a todos aqui, inclusive ao biólogo, doutor em biologia, que está aqui ao nosso lado, José Ribamar Rocha, que chegou a... no princípio que nós falamos a respeito de jacaré, o senhor chegou a duvidar. Será que é um jacaré mesmo? Só comprovou isso depois que viu as imagens. Por que é tão impressionante para o senhor, que é biólogo, doutor em biologia, imaginar que um jacaré seria capaz de... Mostra o jacaré de novo aí, Ney. Boa tarde a todos. Boa tarde, Amadeu. Rapaz, a gente tem aí um triste exemplo de impacto ambiental. Essa região aqui não era para estar ocorrendo jacaré. E você vê o jacaré procurando lixo. Então, essa alteração ambiental é que está nos proporcionando esse triste espetáculo que a gente está assistindo agora. A gente tem aqui uma galeria, que deveria ser uma galeria pluvial, que traz água da chuva, mas você está vendo que recentemente a gente não teve chuva. E, no entanto, essa galeria está despejando água aqui. E, pelo mau cheiro, comprova a sua origem, que é água de esgoto. Você falou que aqui, normalmente, não é para ter jacaré. Por que eles apareceram? Você falou que é um resultado de impacto ambiental. Mas de onde poderia vir um animal como esse? O ambiente natural do jacaré está sendo agredido. Inclusive, fazendo com que ele saia do seu ambiente, que ele normalmente seria encontrado, para ir a outros ambientes alterados, como é o caso aqui. A gente está vendo um ambiente totalmente alterado, totalmente desfavorável para a vida desse jacaré e de outros seres vivos que estejam aqui nessa água altamente poluída. Existem estudos que mostram soluções para esse tipo de problema? Porque o que nós estamos vendo aqui é um problema que parece ser crônico, parece ser gravíssimo. Há reversão para isso? A reversão seria fazer o tratamento do esgoto. Não lançar um esgoto sem tratamento, altamente poluído, nas águas dos nossos rios. Dessas águas é que a gente tira as águas que a gente bebe. A gente está jogando lixo na água que a gente utiliza para a nossa alimentação, para todas as nossas finalidades. Nem os animais irracionais costumam fazer isso, né? Exatamente. E esse jacaré aqui, ele está totalmente alterado. Ele está fora do ambiente natural dele. Porque o ambiente despoluído deixou de ser um ambiente natural. E ele falou a respeito do prejuízo que isso traz para nós, que estamos consumindo água com essa qualidade. E para esses animais? Por exemplo, para as aves que a gente viu aí nas imagens do Sandoval e agora nas imagens do Adriano, para esse jacaré, qual o prejuízo que essa água traz para a biodiversidade? O prejuízo é a diminuição dessa biodiversidade. Que essa água poluída, ela vai entrar num estado de putrefação e esse processo utiliza uma quantidade muito grande de oxigênio. E isso prejudica toda a biodiversidade. Então, muitos animais morrem diminuindo a nossa biodiversidade em consequência da poluição. Bom, Madeu, eu estou ao lado do José Ribamar, que é... Pois não, Madeu. José Ribamar, obrigado aí pela gentileza de ter participado com a gente aí do Rio. Eu estava anotando aqui, viu, Joel, o seguinte. Existe, para cuidar do rio aí, que esse é o rio da União. Ele é do município, é do estado e é da União, que é do estado do Piauí do Maranhão. É o maior rio que nasce e termina na região nordeste, ao Parnaíba, aí você tem Secretaria de Meio Ambiente do Município. Não fala nada. Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Não fala nada. Agespisa, que vive da água do Parnaíba e que tem que tratar a água servida. Não fala nada. Furpa, Fundação Rio Parnaíba. Existe aí há mais de 20 anos. Nada, nenhuma atitude. Codevasf, que é Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco e Parnaíba, que é um órgão federal e que também não faz nada. Estou falando aqui de cinco instituições públicas. A Furpa ainda, mas recebe financiamento também. E as outras quatro, dos três níveis de governo, e que parece que estão tratando aí igual bola de pingue-pongue. Um joga para o outro, o outro joga para o um, e acaba que há 30 anos que eu sou jornalista, e essa cena triste, deplorável, deprimente, se repete, e só tem palavra, atitude nenhuma. Então, eu queria pedir aí ao professor que dissesse qual é a solução. Assim, no curto prazo, para a gente não ver mais essa degradação, hein, professor? O que o senhor sugere? Amadeu, realmente, a gente já tem se manifestado algumas vezes, mas parece que ninguém ouve as nossas manifestações em prol do rio. Do rio Parnaíba, do rio Putim, toda essa riqueza que a gente tem aqui, e a gente não valoriza. A gente joga o lixo dentro dessas águas. A solução é simples, é não jogar lixo dentro do nosso rio, fazer o tratamento dessas águas. Jogar esse esgoto altamente poluído em nosso rio, facilmente a gente percebe as consequências dessas ações. Então, a primeira ação seria tratar o lixo, ou melhor, não jogar lixo em nossas águas, não jogar esses esgotos poluídos em nossas águas. Ok, muito obrigado ao José R. Mamalho, que é doutor, biólogo, conversou conosco a respeito dessa situação, que chama a atenção, que nos deixa entristecidos, Amadeu Campos, e que se agrava cada vez mais que a cidade cresce, que a cidade se desenvolve, e que as pessoas, sem consciência, acabam ligando esgotos de suas casas nas galerias que deveriam receber apenas água da chuva. Amadeu Campos. Obrigado, Juel.